Verdadeiro arrependimento O arrependimento que é essencial à verdadeira conversão Envolve morte ao pecado A Bíblia o compara à morte e ressurreição de Cristo Tem que haver uma mudança de estilo de vida radical A Bíblia usa termos como matar o velho homem e revestir-se com o novo E descreve com minúcias as mudanças exatas que precisam ser feitas Maus hábitos como a embriaguez, imoralidade sexual, ira, ganância, orgulho Precisam ser eliminados da própria vida Ao passo que devem ser acrescentados o amor, a verdade, a pureza, o perdão e a humildade Este é o resultado do arrependimento Muitas pessoas tentam ser convertidas e converter outras sem arrependimento Elas ensinam um cristianismo indolor que não exige sacrifício Elas salientam as emoções, a felicidade e as bênçãos Porém, pensam um pouco sobre as mudanças reais que a conversão exige na vida diária da pessoa Entendamos isto claramente Não há conversão sem transformação Aquele que creu e foi batizado Aquele que até mesmo foi aceito numa igreja E participa fielmente das atividades religiosas Mas que não se arrependeu Não é salvo O arrependimento é um compromisso sério Determinado para mudar sua própria vida O arrependimento é um compromisso sério